Vendo 5 já compra uma carteira nova pra mim Manda aqui Olha o que vocês dançaram com ele Se é na capela, então nem vou mandar Eu vou entrar nesse beat que aqui está Tocar no presídio que a gente vai dançar É cultura urbana que chegou pra arrebentar Pra mostrar que o talento vem em qualquer um Em qualquer lugar e é pra qualquer um Porque nós somos muito mais do que comuns Somos versáteis na dança urbana Mais do que rápidos Até errando na minha letra Eu continuo nostálgico Porque eu lembro de toda a minha infância E que eu queria dançar E agora que eu tô conseguindo mesmo Eu vou demonstrar meu sentimento Brincadeiro até que eu me sou a papai E pô, martelo e Todo bando da rádio Lançando pros caras aí Os mano presídio daí Cara, tem que cuidar pra não ficar Sério Tô assinando todo dia sem a quinta Puxar o histórico que já era Puxar o histórico É nóis Eu tô... eu fui preso... Quebrar tudo na onda, hein? Porra, tá foda, hein? Deixa eu só avisar uma parada aqui Eu fui preso, eu fiz um pouquinho Assassinei dois bailarinos idiotas Dois bichos que não me respeitam Eu matei Eu quero matar mais uns cinco Tenho duas treinta e oito Fica a dica Ó, meu amor Foda-se Foda-se Mamava no futuro, hein? Carmen, que me dá uma força, Carmen Olha o som que tá rolando Essa caixa é de som Foda-se